Que a doce, perfeita, sublime e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesta noite. Que conferência tão linda, tão animada. Estamos felizes por estarmos aqui. Afinal, nesses dez anos de conferência, muitos momentos, muitas conferências nós tivemos presente. E é sempre um privilégio poder estarmos aqui com vocês, gente. E o Senhor te guiará continuamente. Direção, direção. E fartará a tua alma em lugares áridos. Cura emocional. Saúde emocional. Fartará a tua alma. Em lugares áridos. Mesmo que venha luta, mesmo que venha dificuldade, mesmo que venha doença, mesmo que a gente esteja passando pelo deserto. Mas o Senhor põe uma mesa no deserto para nós. O salmista perguntou, pode o Senhor, pode Deus colocar uma mesa para nós no deserto? Pode. Uma mesa que vai fartar a nossa alma. Que vai saciar a nossa sede. Então, saúde emocional. E fortificará os teus ossos. Saúde física. Que texto? Saúde física. Porque os ossos, gente, é a sustentação, a estrutura do corpo. Se um osso nosso estiver doendo, um ciáticozinho só ali, né? Naquela pontinha da coluna, a gente não consegue, muitas vezes, nem caminhar. A vida trava. A dor nos trava. Mas o Senhor fortificará os teus ossos. E serás como um jardim. Não um jardim qualquer. Não um jardim seco. Não um jardim que não esteja preparado para florescer, para perfumar e para frutificar. Mas um jardim regado. Regado. O jardim regado, mas diz o texto como um manancial. Porque naquele jardim tem uma fonte. Tem um manancial cujas águas jamais faltam. Mas é nesse lugar de manancial, assim como tem para nós, uma fonte para regar o nosso jardim. E essas águas não faltam, mas nós temos um desafio diário. O inimigo que quer entulhar nossas fontes. Que quer obstruir o nosso manancial. Porque quando ele consegue colocar uma pequena obstrução no nosso manancial, ele quer contaminar as nossas emoções. Ele quer implantar mágoa, ressentimento, amargura, falta de perdão, ira, rancores, tudo inveja. Tudo isso que nós sabemos que pode contaminar uma alma. Para nos tirar da direção. O Senhor te guiará continuamente. Para nos tirar da direção. E é isso que nós não podemos aceitar jamais. Porque nós temos um manancial de águas vivas. Porque quando Jesus chegou aqui, lá em João, ele registra isso. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fruirão do seu interior. Então, essa palavra para nós, gente, eu pensar na alma feminina como um jardim é muito especial. Porque jardim regado é um jardim que vai florir. E se tem flores, pena que tiveram que tirar minhas flores daqui, porque o tamanho tão grande aqui estava me tapando. Mas você tem flores, tem perfume. E como nós sabemos onde tem flores e perfume, também vem o fruto. Os jardins de Israel, os jardins lá que a gente vê, é como um pomar. Tem flores, tem perfume e tem frutos. E nós vamos frutificar. Para mim, jardim regado é uma das mais belas metáforas da Bíblia. Que fala sobre a alma humana. Porque apesar das flores durarem tão pouco, os jardins continuam sendo cuidados, a terra adubada, regada, para que elas jamais deixem de nascer. Porque as flores enfeitam os jardins, enfeitam a vida. A beleza delas vai muito mais além do que os olhos podem ver e apreciar. mas o sentido e o significado que nós damos a elas é que traduzem toda a sua beleza. Elas enfeitam a vida, mas também enfeitam a morte. Duram tão pouco, mas são eternizadas nos memoriais, que demarcam os momentos importantes da vida e da morte. Portanto, enfeitam por fora, mas também enfeitam por dentro. Esse é o poder de um jardim. E aí, um dia, eu li uma poesia do Rubem Braga, que foi um pastor presbiteriano, já falecido. E eu queria ler para vocês que eu achei tão especial essa poesia dele. E eu acho que ela traz para nós, hoje, um sentido desse jardim regado. Que diz assim, eu fiz pequenas adaptações do final, que diz assim, depois de uma longa espera, consegui finalmente plantar o meu jardim. Tive de esperar muito tempo, porque jardins precisam de terra para existir. Mas a terra eu não tinha. De meu, eu só tinha um sonho. Sei que é nos sonhos que os jardins existem. Antes de existirem do lado de fora, sozinhos, eles nada podem fazer. São como as canções, que nada são até que alguém as cante. Como as sementes dentro dos pacotinhos, à espera de alguém que as liberte e as plante na terra. Os sonhos viviam dentro de mim, eram posse minha. Um dia, o inesperado aconteceu. O meu sonho fez amor com a terra e o jardim nasceu. Não chamei paisagista. Paisagistas são especialistas em jardins bonitos. Mas não era isso que eu queria. Queria um jardim que falasse. Pois vocês não sabem o que os jardins falam? Quem diz isso é o Guimarães Rosa, ele diz. São muitos e milhões de jardins e todos os jardins se falam. Os pássaros dos ventos do céu constantemente trazem recados. É preciso ter saudades para saber. somente quem tem saudades entende os recados do jardim. Não chamei um paisagista porque, por mais competente que fosse, ele não podia ouvir os recados que eu ouvia. As saudades dele não eram saudades minhas. Até que ele poderia fazer um jardim mais bonito que o meu. Paisagistas são especialistas em estética. Tornam, tomam as cores e as formas e constroem cenários como as plantas no espaço exterior. Mas não era bem isso que eu queria. Queria o jardim dos meus sonhos. Aquele que existia dentro de mim como saudade. O que eu buscava não era a estética dos espaços de fora. Era a poética dos espaços de dentro. Eu queria fazer ressuscitar o encanto de jardins passados, de felicidades perdidas, de alegrias jaídas em busca de um tempo perdido. Todos estamos em busca de um jardim antiquíssimo. A alma não deseja novidades. A busca por novidades só deixa o vazio. A alma deseja aquilo que ela amou e perdeu. A alma quer sempre voltar. O jardim regado é o lugar para onde se volta. É o lugar do encontro com Deus e consigo mesmo. Por isso, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Construindo um jardim na alma enquanto voltamos para o jardim original. É uma linda metáfora, não é, gente? É muito especial porque nos remete ao jardim primário onde nós fomos criados como raça humana. O nosso primeiro jardim que é o berço da humanidade. O primeiro lá. Deus criou o homem e preparou um jardim para ele. Diz o texto de Gênesis 2,8. Ora, o Senhor tinha plantado o jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivá-lo. Mas todos nós já conhecemos essa história. Tudo que Deus tinha feito estava muito bom e ele coloca o homem no jardim mas ele olha para aquele jardim tão lindo tão poético tão cheio de flores de perfumes de frutos mas o homem estava sozinho. E Deus vem e faz uma avaliação não é bom que o homem esteja só. E ali ele cria no jardim a mulher tem tudo a ver com a gente jardim. Meu Deus. Tudo a ver. O homem foi formado e levado para o jardim. A mulher já foi formada no jardim. Ela já estava no homem. Deus apenas abriu e tirou. Deus apenas trouxe ali o sentido da existência daquele homem junto com aquela mulher nossa origem formação e construção da nossa história. Um ser com jardim florido para ter beleza que assim a mulher por dentro e por fora. Perfume o bom perfume de Cristo para ter viço porque jardim regado tem viço porque recebe o refrigério do Espírito Santo de Deus refrigera a minha alma e quem tem a alma refrigerada tem alegria tem motivação para a vida tem entusiasmo tem paz tem saúde emocional tem saúde física tudo o que nós precisamos para ter uma identidade afirmada livre porque quando João escreve lá na terceira epístola ele diz amado amado quero que te vá bem e tenha saúde assim como bem vai a tua alma quando a nossa alma vai bem o nosso corpo recebe os benefícios do corpo da alma curada esse é o propósito de Deus para nós conhecemos a história da queda sabemos o quanto Satanás entrou ali e ele cria uma abordagem de amizade com a mulher e ali ele engana que a Bíblia diz que a mulher foi enganada e desde então naquele momento quando Deus chega ali naquele ponto de encontro naquele mesmo momento na viração do dia quando ele vinha toda tarde encontrar e dar o calor da sua presença assistir o pôr do sol com o primeiro casal naquele dia quando ele chegou eles não estavam no ponto do encontro o encontro do amor no jardim e naquele momento quando eles se esconderam a gente conhece a conversa que Deus teve ali com eles e Deus começa a falar para Satanás ali tipificado na serpente e naquele momento quando Deus começa capítulo 3 versículo 15 porém inimizade entre ti e a mulher Deus interdita a abordagem de amizade que tinha sido estabelecida naquele momento e que levou a queda desde então a estratégia de Satanás é restaurar a amizade com a mulher desde então a história nos mostra o quanto o foco de Satanás tem sido a mulher a gente sabe que muito feminino é sinal de pouco masculino e nós estamos vivendo hoje no mundo feminino e qual a estratégia o enfraquecimento posicional do homem na sua masculinidade e esses dias eu estava lendo um texto que me lembrei agora de um rei inimigo que ele prendia quando ele tomava posse de um lugar ele prendia outros reis levava para o seu reinado e cortava os polegares dos reis vocês já leram esse texto? reis com polegares cortados quem não tem polegar não impunha espada essa é a estratégia cortar os polegares para botar debaixo da mesa para comer migalhas e eu fico pensando na estratégia do inimigo muitas vezes de pegar o homem na sua posição que ele deveria ocupar na família na estrutura que Deus estabeleceu que está escrita na palavra de Deus Efésios capítulo 5 mostra exatamente a estrutura familiar e a estratégia dele é polegares cortados para não empunhar a autoridade a espada espada é a autoridade na verdade nada na palavra de Deus é por acaso é ocasional não Deus Deus quer sempre nos ensinar alguma coisa os movimentos de empoderamento da mulher fora da perspectiva do poder que todos nós precisamos ter que é o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida vem exatamente para desvirtuar o propósito de Deus na vida de uma mulher e a estratégia é começar no ventre desde o ventre ele fica espreita e a gente está vendo tudo isso aí nós não estamos alheios a tudo o que está acontecendo a gente sabe as estratégias do inimigo porque ele não é criativo gente desde o início ele faz as mesmas coisas ele mata no ventre ele pega as crianças novinhas e manda matar tudo isso que a gente já conhece que a palavra de Deus já diz em todos os tempos vai se levantar faraós heróides e por aí por aí em todos os tempos então o capítulo 3 de Gênesis ele narra a história da queda e a perda que eles tiveram mas o primeiro casal perdeu o jardim original mas Deus não perdeu o seu objetivo de fazer da mulher a depositária das bênçãos geracionais eu creio que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará com a mulher na sua casa eu creio mulheres posicionadas mulheres que tem discernimento espiritual mulheres sábias porque a mulher que faz a atmosfera do lar a mulher tem a capacidade de trazer a atmosfera dos céus para a sua casa e quando uma mulher se levanta dentro da sua casa no seu nível espiritual ali ela vai dar um lugar devido ao seu marido e quando ela dá o lugar devido ela o coloca na posição de pai o nome do pai a autoridade do pai aquele homem que está ali com as diretrizes para a família no ministério tríplice assim como Jesus rei profeta e sacerdote porque tem a autoridade espiritual na família como profeta não fala em nome próprio porque todo profeta diz assim diz o senhor e como sacerdote é o protetor espiritual da sua casa ah mas meu marido não faz isso ajuda você não é ajudadora para que qual é o sentido de ajudadora deixe-me dizer é ajudar em tudo tá em todas as demandas não tem nenhuma que se ele manifestar que precisa que você não tenha condições para ajudar porque Deus já capacitou a mulher com múltiplas funções ela tem habilidades e competências que ela pode sim ajudar em todas as demandas e especialmente no lar o que pode impedir uma mulher de reconhecer a missão do homem feridas na alma há muitas mulheres feridas mulheres inteligentes competentes que tem desempenhado com competência o seu papel na vida profissional mas que não tem conseguido compreender esse propósito de Deus na sua vida como ajudadora porque mulheres feridas não conseguem compreender a sua função porque são dominadas pelo medo portanto mulheres apesar de todo aparato científico para a mulher continuar sendo sempre bela e nós não temos nenhuma dificuldade hoje mas deixe-me dizer quando há feridas na alma as rugas da alma não tem nada que possa resolver a ciência não tem resposta para as rugas da alma porque só tem algo que pode tratar as rugas da alma o óleo que vem do Espírito Santo de Deus de mulheres ungidas que precisam de cura nas suas almas Deus nos convoca a cuidarmos do jardim interno da nossa alma onde a verdadeira beleza floresce e o texto de 1 Pedro 10 6 aponta o exemplo de Sara para falar dessa beleza interior e na versão da Bíblia a mensagem diz assim Sara por exemplo tratava Abraão como meu querido marido vocês serão verdadeiras filhas de Sara se fizerem o mesmo sem ansiedade e sem acanhamento na tradução tradicional que nós sempre lemos diz assim que Sara é um exemplo de reconhecimento da missão de Abraão diz assim como Sara que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo que medo é esse queridos que medo é esse que pode ter uma mulher de não reconhecer e não dar esse lugar ao seu marido medo de sofrer medo de ser humilhado medo de repetir a história da mãe que foi maltratada pelo esposo esse é o grande medo porque Satanás sabe que quando uma mulher tem medo ela fica insegura e ela arma ao seu redor todas as defesas para se proteger da dor e há um ditado muito popular que diz que a melhor defesa é o ataque e quando as mulheres ficam agressivas elas perdem exatamente a ternura ameguince aquilo que vai desenvolver a sensibilidade nos filhos e quando ela perde a ternura e ela deixa de desenvolver a sensibilidade nos seus filhos ela está contribuindo para um mundo cada vez mais selvagem as trágicas histórias familiares têm sustentado o medo das repetições e mesmo nesse mundo perverso decaído e maligno que tudo faz para afastar a mulher do sublime propósito para o qual ela foi criada quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas e o conceito bíblico de submissão porque na família não existe missões mas existe a missão que Deus entregou a um homem para junto com uma mulher fundar a descendência e ser a transmissora geracional e isso nos liberta nós conhecemos toda essa história da angústia que aconteceu depois da queda e portanto quando eu penso por essa via da marca que carregamos em nós do jardim perdido a angústia humana veio ocupar o nosso coração e a grande angústia do ser humano na verdade que está marcado na alma é o medo de morrer a angústia da morte porque nós não nascemos para morrer a morte é a transgressão da vida nós nascemos para viver eternamente mas quando nós entramos nessa condição da angústia existencial onde satanás apresentou o mundo exoberante para a mulher sem apresentar os custos a questão veio morrer ou não morrer ouvi Deus ouvi o diabo a angústia da morte passou a fazer parte da nossa vida depois que deixamos de habitar no jardim até que um dia num caminho aberto na cruz do calvário num determinado momento quando Jesus estava pregado na cruz que ele declarou está consumado e que ali expirou naquele momento o inferno fez festa porque ali o filho de Deus tinha morrido na cruz mas era apenas sexta-feira o domingo vinha logo ali e quando o domingo raiou Jesus foi lá e tirou da mão de satanás a chave da morte ó morte onde está tua vitória ó inferno onde está o teu guilhão Jesus venceu e porque ele venceu nós podemos ter hoje um jardim na alma e é isso que Isaías o profeta messiânico traz para nós porque quando nós começamos a ler o capítulo 58 de Isaías nós vamos ver uma convocação para conserto os dez versículos anteriores vem exatamente vocês pensam que é isso que eu quero era o que Deus estava falando que vocês vivam nesses rituais religiosos fazendo as mesmas coisas e pensando que estão me agradando não é muito mais do que um rito é comportamento é vida é dia a dia e aí traz o versículo onde o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam é interessante notar que nesse texto não fala de voltar a morar num jardim até porque aquele jardim foi interditado com anjos com espada flamejante mas que agora a promessa é na alma de vocês vocês poderão ter como um jardim regado e isso Jesus veio aqui e trouxe pra nós com a presença do Espírito Santo em nós regando a nossa alma e nós passamos a participar da vida de Cristo em nós e através do Espírito Santo de Deus ele ativa todos os elementos necessários para que o nosso jardim regado possa florescer possa perfumar e possa frutificar o bom perfume de Cristo porque onde nós estivermos tem que ter esse aroma o fruto do Espírito quando nós lemos o fruto do Espírito lá em Gálatas nós vamos ver que o fruto está com o verbo no singular o fruto do Espírito é qual é o primeiro elemento amor pode parar aí já falou tudo o fruto do Espírito é amor porque Deus faz um entrelaçamento do amor amor a ele amor a si mesmo amor ao próximo por que não são três mandamentos mas são dois porque se não se cada um fosse individualmente nós pararíamos no amar a si mesmo que é o amor tão falado hoje do narcisismo que mergulha na sua própria imagem e morre porque não olha o outro não vê o outro isso no casamento nos relacionamentos pais e filhos e em qualquer lugar agora o fruto é do Espírito é maiúsculo uma palavra que começa com maiúsculo então o fruto é do Espírito do Espírito Santo de Deus é amor porque é o único singular que quando transborda transforma em plural aí sim o fruto do Espírito é amor paz alegria e todos os complementos necessários e fecha com domínio próprio porque exatamente aí que nos coloca na devida posição de dependência diante de um Deus que nos convoca para vivermos amando o nosso semelhante mas para isso a gente tem que aprender botar os limites em nós a palavra profética também nos aponta tantas coisas o Senhor te guiará um pastor nos guiar não caminhamos mais sozinhos e sem direção não estamos à deriva da vida ele vai saciar nossa fome ele vai nos fortalecer e ele vai trazer para o nosso jardim da alma a cura que nós necessitamos qual é a cura que você precisa nessa noite quantas pessoas hoje e eu sei que a pandemia potencializou as doenças da alma nunca cresceu tantas doenças da alma quanto hoje gente nunca a farmacologia nunca vendeu tantos medicamentos para minimizar os efeitos das dores da alma e a gente sabe que é necessário porque na recorrência de sentimentos adoecedores emoções tóxicas perdas e tantas questões que as pessoas têm vivido hoje insegurança vai adoecendo e realmente precisa da medicação para melhorar o funcionamento dos neurotransmissores mas queridos alegria paz felicidade amor nada disso se faz no laboratório e nem se compra em farmácia é de outra ordem isso só vem pela presença do Espírito Santo de Deus em nós então cada vez mais precisamos voltar ao nosso jardim do jardim viemos ao jardim voltaremos está escrito em Apocalipse ao vencedor ao vencedor minha irmã na nossa palavra portuguesa vencedor aquele que vence a dor aquela que vence a dor ao vencedor dar-lhe ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim do jardim viemos ao jardim voltaremos cultive o seu jardim mas talvez você tenha vindo para essa conferência tão linda com tantas flores e você tenha pensado mas Deus o meu jardim está seco está árido lembra que sempre tem a espreita um inimigo querendo obstruir a fonte do seu jardim provérbios 4 23 diz sobretudo acima de qualquer coisa o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida o que está obstruído na sua vida quantas noites você não tem conseguido dormir onde fugiu a alegria onde o lar está difícil eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui para que você possa desfrutar desse jardim na sua alma e onde você estiver nesse momento se você precisa de uma cura se a sua alma está ressequida se as dores têm tomado conta da sua alma se a depressão tem sido a companheira em tantos momentos se a angústia aquela sensação de morte que tantas vezes vem num transtorno psíquico num pânico o Senhor está aqui para mudar essa história se você precisa fica de pé onde você está no seu lugar pode ficar amém glória a Deus aleluia glória a Deus amém aleluia aleluia o Senhor quer enxugar suas lágrimas o Senhor quer trabalhar sua causa ele toma nessa noite a sua causa nas suas mãos entrega faz nesse momento uma oração entrega a sua causa entrega nesse momento aquilo que você está precisando entregar quem sabe você precisa hoje liberar perdão porque você está carregando dores do passado o cenário mudou as pessoas mudaram Deus te levou para outro lugar é um pai a te guiar e mesmo assim você fica agarrado a essas dores você não é mais aquela criança que não tinha ninguém para te proteger hoje você é adulta você tem pai porque Deus faz com que o solitário habite em família ele é pai dos órfãos dos órfãos de pais vivos e dos órfãos de pais mortos toda decepção ele cura nós vamos todos levantar e você que está ao lado dessa pessoa que levantou primeiro eu quero que você ore por ela eu não vou chamar aqui na frente eu acho que nem temos lugar para tantas pessoas mas nós podemos orar um pelos outros ore com amor ore com amor coloca a mão no ombro dessa pessoa coloca a mão no seu coração e começa a interceder por ela que não fique ninguém sem oração nesse momento em nome de Jesus pai é tão maravilhoso saber que nós temos um pai abapai papai que nos toma pela mão e que nos ajuda a caminhar nesse mundo tão desafiador pai em nome de Jesus nós queremos te pedir nesta noite cada mulher que levantou aqui o senhor conhece a vida dela o senhor conhece a história o senhor conhece as lágrimas o senhor conhece as noites insones o senhor conhece as doenças já instaladas no corpo ah pai em nome de Jesus coloca tua mão sanadora agora em nome de Jesus nós te pedimos ó pai que toda perturbação nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus ó pai em nome de Jesus capacita senhor nessa noite a decisão do perdão pai de parar de ficar carregando pessoas pai nas suas costas algemadas o perdão liberta o perdão restaura o maior beneficiário do perdão é quem perdoa por isso ó pai toma cada vida nas tuas mãos segura pai ajuda a caminhar porque o senhor é o pai que jamais nos abandona que jamais nos desampara e é contigo que nós caminhamos ó pai porque nós temos o senhor para nos amparar em toda e qualquer situação senhor traz a cura agora pai a cura das dores da alma a cura das dores do corpo a cura senhor das decepções traz agora passa o bálsamo pai passa o bálsamo começa a refrigerar essa alma agora pai para que haja viço pai para que possa senhor em nome de jesus a semente plantada começar a nascer para florescer ó pai cuida desses jardins pai de cada alma nós te agradecemos porque o senhor abriu o caminho na cruz do calvário e nos conectou com o trono da tua graça e nesta graça a água que refrigera a nossa alma em nome de jesus amém amém e amém